Estudar o violino, eu queria que você contasse pra gente como que é o estudar violino, porque você tava falando, né, fazer como um remédio. Eu falo isso sempre pros meus alunos, falo, olha, isso daqui é um remédio. Você já tomou antibiótico, não tomou? O médico te dá, não adianta você pegar o vidro e virar. Você não vai tá bom, mãe. Não, é todo dia um pouquinho naquela hora. Então faça isso. E o que eu vejo muito hoje, né, no canal, lidando com o pessoal na internet, né, que a gente tem os cursos online e também no estúdio, é que as pessoas veem alguém tocando bem e elas falam assim, ah, nossa, eu queria tocar desse jeito. Mas aí ela vai e faz uma tentativa, duas, e ela não consegue e ela acha que ela não tem o dom, não tem o talento, como a gente tava falando, né. E é possível todo mundo conseguir tocar bem, conseguir evoluir, desde que tenha um processo, né. Qual que é o processo? Comenta pro pessoal, pra você, na sua visão, o que você passa pros seus alunos, como foi com você, né, de repetição, acertou, para, não, acertou, continua. Primeira coisa, o primeiro conceito, que eu acho que é importantíssimo, é, por favor, vamos tirar essas duas palavras aqui da nossa conversa e da cabeça de vocês. Dom e talento. Por quê? Você pega uma criança que tem um pouco mais de facilidade, eu não vou me alongar nesse assunto, não se preocupe, mas vocês já entenderam. Mas, por exemplo, a pessoa, como eu, filho de um violinista amador, filho de um lotier, né, contato com músicos profissionais desde criança, né, ambiente, todo rico, todo propício, né, é lógico que eu ia me desenvolver rapidamente. E ainda meu pai foi atrás de um bom professor, professor, e, então, obviamente, é um ambiente rico. Aí você pega uma pessoa que vem de um ambiente que não tem nada de muito, pelo contrário. Aí você vai dizer que, ah, o Claudio Cruz tem mais talento do que eu. Não. Então, é uma injustiça. Então, primeira coisa, sem me alugar, me alongar, vamos tirar esse negócio de dom e talento. Porque se você fica se apoiando nisso, você não vai fazer o que tem que fazer. Exatamente. Agora, estudar um instrumento, qualquer que seja, não só o violino, qualquer instrumento de cordas, sopros, canto, é como qualquer atividade física. Se você quer, por exemplo, ficar fortinho, você vai na academia, se você ficar hoje na academia 10 horas lá puxando o ferro, você não vai ficar fortinho. Agora, se você for todos os dias na academia e ficar meia hora por dia, meia hora, não estou falando de ficar duas, três horas, como vocês fazem. Fica meia hora lá na academia, num primeiro momento fica lá andando na esteira uns 20 minutos, depois faz alguma coisinha e tal, e depois você quer ficar uns 40 minutos, 45 minutos na academia, e durante dois, três, quatro anos, você vai ficar fortinho, vai ficar bonitinho, vai ficar com aquela barriga de tanquinho, assim que você chama. Eu tenho uma barriga de... De o quê? Não sei. De botijão de gargão. Porque eu adoro comer, né? E odeio academia. Mas eu faço caminhadas diariamente, eu caminho todo dia. É obrigação. Mas, enfim...